Estás no lugar, tu? Estou, estou. Estás à esquerda, eu. E agora a puta da porta da extração não abre. Já acho que está cá fora. Abriste? Não abre a extração! Oh... Esquenta outra vez. Espera... Não abriu o plenão. Mas eles estão a spawnar. Eles spawnaram? Lati, estão a sair. Oi, 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 oi. Não, 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 eles estão a sair, eles estão a sair. E conseguem-nos parar pela porta. Passa a onda. Estou à tua esquerda. Espera lá, tenho-me de curar. Espera, saca-me. Olha, a minha granada não reventa. Vou mandar neles. Não reventam elas. Espera aí, toma cura. Oh, foda. O que estás a brincar com você? Não me abris com... Traíra, ajudou. Vamos, vamos. Tranquilo. Pela na mão. Llosa. Llosa. Pela nota. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.